Ele não gostou nada quando um amigo dele chegou até ele e falou da tua beleza, escuta com atenção, porque tem um homem que é apaixonado por você que ficou cheio de ciúmes, mas se mordeu, se torceu inteirinho de ciúmes, quando um amigo dele chegou e falou o tamanho da tua beleza, escuta com atenção essa revelação mulher, é de arrepiar o corpo todo, hoje é terça-feira, dia 10 de outubro e tem um homem, esse homem ele gosta de você, ele é apaixonado por você, mas ele ainda não falou, ele ainda não chegou para se declarar e teve um amigo dele que falou, comentou da tua beleza e esse rapaz ficou cego, ficou tomado de ciúmes, escuta essa revelação, já coloca teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você, eu vou orar pela tua casa, pela tua família, aproveita e dá o coração aqui para fortalecer o profeta, também para impulsionar e não se esqueça de dar um coração, uma estrela para me fortalecer no engajamento, esse rapaz ele te admira, ele é apaixonado por você, só que ele ainda não teve coragem de chegar e falar o tanto que ele te ama, o tanto que ele gosta de você, só que escuta com atenção, porque aconteceu uma situação bem inusitada com ele, envolvendo ele e um outro rapaz agora por esses dias, eu vejo um rapaz chegando para ele falando, cara ela é uma mulher muito linda, ela é uma mulher muito incrível, e esse rapaz ele te elogiou, ele admira a tua beleza e ele te elogiou e elogiou perto desse rapaz, falou para ele sobre você, na mesma hora o outro que é o que é apaixonado por você, ele ficou cheio de ciúmes, ô mulher, o teu nome está em alta, o teu nome está por cima e você não está sabendo do assunto, escuta com atenção, porque tem alguém que ficou com muitos ciúmes ao ouvir falar de você, e olha que você ainda nem está sabendo direito, ao certo, ao fundo, o que está se passando, mas eles dois estão conversando nos bastidores sobre você, um apenas te admira, acha você uma mulher muito bonita e incrível, o outro também te acha, mas ao contrário, não só da tua beleza, ele é loucamente apaixonado por você, ele quer ficar com você, ele quer chegar até você e contar o tamanho do amor e do desejo que ele tem de ficar ao teu lado, só que ele tem muita vergonha, ele não consegue se expressar, só que escuta, porque eu vejo até o fim do ano esse rapaz chegando até você, indo até você e abrindo o coração, abrindo o jogo, falando para você o tanto que ele gosta, o tanto que ele te admira, o tanto que ele quer estar ao teu lado, isso já é um sinal claro de o porquê de tamanho ciúmes, ele não tem coragem de falar para você ainda, mas ele já se morde de ciúmes ao saber que tem outras pessoas que te admiram, te acham incrível, te acham bonita e atraente, só que ele vai chegar até você para abrir o coração, de fato, falar, mostrar tudo aquilo que ele sente para você, e formalizar um pedido oficial de namoro, escuta o que o profeta falou para você no dia 10 de outubro, uma terça.